Já andei em todos os lugares Já cruzei os sete mares Se espalhando o ódio e o horror Caminhando e matando tudo o que eu for encontrando Mato tudo e mato todos onde eu vou Por onde eu vou? Por onde eu vou? Mato tudo e mato todos onde eu vou Caminhando e matando tudo o que eu for encontrando Mato tudo e mato todos onde eu vou Já andei em todos os lugares Já cruzei os sete mares Se espalhando o ódio e o horror Caminhando e matando tudo o que eu for encontrando Mato tudo e mato todos onde eu vou Por onde eu vou? Por onde eu vou? Mato tudo e mato todos onde eu vou Caminhando e matando tudo o que eu for encontrando Mato tudo e mato todos onde eu vou Por onde eu vou? Por onde eu vou? Por onde eu vou? Por onde eu vou? Mato tudo e mato todos onde eu vou Caminhando e matando tudo o que eu for encontrando Mato tudo e mato todos onde eu vou Por onde eu vou? Por onde eu vou? Mato tudo e mato todos onde eu vou Caminhando e matando tudo o que eu for encontrando Mato tudo e mato todos onde eu vou Mato tudo e mato todos onde eu vou